E aí galera! Beleza? Então, pelo jeito, pra vocês verem aqui, né? Não já vou. E hoje, tá esse Lego não já vou. E eu vou mostrar isso aqui também. Mas a gente não vai voltar não. A gente vai fazer algo muito melhor. E a gente vai ver as coisas sem você precisar comprar. E aí você vai começar a montar esses personagens aqui. Depois a gente vai começar com outras peças. E a gente vai... E serve bem. Hino. Hino. Até que a gente chega lá no final. Aê! Conseguimos terminar de montar. Que bom. A gente vai lá e... A gente vai lá e... Nossa, mas... A gente vai ver se esse app é bom. Certo? Aqui... Vamos ler o Club. O que tem aqui, ó? www.legoclub.com.br Você vai lá no mapas. Você vai lá, registra o link. E pronto. Depois, se vocês quiserem, eu ponho aqui. Aí, ó. Facinho, ó. E aqui, eu sei... E por esse site, você pode encomendar gibis do Lego. Qualquer Lego. E você vai lendo. E você faz uma conta no Lego Club. E você entra no Club do Gibi. Legal, né? Ora, vamos no Clim Terex. Aqui eu vou estar mostrando os personagens de Lego Indiago. Primeiro eu vou mostrar todos. Esse é o robô do Kai. Do episódio 29, 28 ou 30. E ele... Tem um canhão. Uma mão muito bem detalhada. Olha isso aqui, esses dedos perfeitos. É muito bom, né? E ele inclui os personagens. Ó. O Kai é um guerreiro de pedra. Vermelho. Isso é muito bom, né? E se vocês assistem bastante a série de Lego Indiago. Vocês conhecem esses personagens. Vocês sabem quem é esse personagem? Ó, o General Uzu. Certo. E aqui... Ah, temos um general. O General Uzu não deve conhecer, mas... Ele é o Esteves. Então... Vocês viram aqui... Então... E agora... Eu vou mostrar aqui pra vocês... O Reino... Os Guerreiros e Pedras. Que eu ficava muito assistindo... E eu construí. Bem legal, né? Um articulado... Um articulado... Um articulado... Um articulado... E agora, eu vou expor, não sei, aqui, todos os meus personagens que me irão ver. Mas lembre-se, vou falar bem alto agora. Não é só isso que eu tenho de personagens. Amanhã, à noite, de tarde, de manhã, eu faço vídeo. Entendeu? Entendeu? Então, tchau. Tchau. Fui.